A gente conversa também com o Luiz Gustavo, estudante do educandário Nossa Senhora das Vitórias. Ele, junto com o João Gabriel, eles estão estudando um dispositivo para auxiliar na mobilidade de pessoas com deficiência visual. Mas é o próprio Luiz Gustavo que vai contar para a gente qual é o problema e qual foi a solução que eles encontraram a partir do seu objeto de estudo. Bom dia! Uma das primeiras coisas que a gente viu dos problemas para quem tem deficiência visual era como é que eles iam se locomover. Por causa que o piso tato direcional não tem em todo a sul, como também não tem em todo São Paulo, não está recheado em todas as cidades do Brasil. Então a gente decidiu que o TDV faria essa função de que quando não tivesse o piso tato direcional a pessoa utilizasse o TDV. Mas como o TDV funciona? Ele basicamente seria a base de sensores e arduinos, que seria uma caixa de programa. A base de também jumpers, que seriam os cabos. E em geral seria no tênis que a gente colocaria ele. Uma das preocupações também que foram levantadas pelos meninos, pelos estudantes, foi com relação ao custo. E a gente conversa também com o João Gabriel a respeito dessa situação. Esse custo para poder efetivar um projeto como esse seria elevado? Ou, surpreendentemente, é acessível à população? João Gabriel. Por incrível que pareça, esse tênis não é caro. Ele é barato. Entanto, ele seria em média R$ 120,00 com as modificações. Você poderia escolher o tênis que você quisesse, o tênis que você achar melhor escolher. E junto às modificações, você poderia modificar o seu tênis e melhorar. Seria R$ 120,00 sem o tênis. Só o sistema tecnológico custaria R$ 120,00. Então, quais são as conclusões, a partir do trabalho, do estudo que vocês tiveram, quais são as conclusões da sua pesquisa? A gente pode ver que esse trabalho tem um futuro bom. Por causa que, com o avanço da tecnologia, da inteligência artificial, a gente pode detectar até buracos, fazendo uma ampliação no nosso projeto.